Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o vídeo de comprinhas, tá? Pra atualizar vocês aqui e esse vídeo não vai ter muitos cortes porque eu tomei sem tempo de editar vídeo, tá? Eu vou dar alguns recadinhos pra vocês aqui antes, então se vocês quiserem ir direto pra parte das comprinhas eu vou deixar os minutos aqui pra vocês já pular. Vamos para os recados. Primeiro, vocês sabem que o YouTube tava com algumas políticas de visualizações e de inscritos. Eu nunca ganhei nada com o YouTube e agora muito menos, tá? Porque agora, como eu tinha pouco inscrito, pouca visualização então o YouTube meio que me cortou de qualquer monetização que eu podia ter. Eu vou começar a postar menos vídeos aqui, tá? Não vai ser toda semana, vai ser quando eu puder, quando eu quiser, porque é uma coisa assim que não e não tá trazendo resultado também com a interação das pessoas aqui inscritas, tá? Eu tenho mais de 4 mil inscritos, mas nos últimos vídeos só tem 50 visualizações. Então, eu prefiro mostrar o meu trabalho, mostrar maquiagens lá no Instagram que é onde eu tenho mais entretenimento, mais pessoas me respondendo eu sinto mais o calor das pessoas lá no Instagram do que aqui no YouTube, tá bom? Eu acho que o YouTube virou uma rede social muito infantilizada, sabe? É muita criança, se você não fizer uma coisa muito tonta no YouTube você não tem like, você não tem visualizações e não é o que eu espero pra minha profissão aqui no YouTube, pro meu canal eu não espero trazer coisas tontas. Então, eu sou profissional da maquiagem, então eu prefiro as pessoas adultas que me assistem e que gostam do que eu faço, ver que é uma coisa séria Então, quem gosta do que eu faço, por favor, me siga lá no Instagram que eu vou continuar fazendo vídeo, faço várias lives, vários stories ensinando várias coisinhas durante a semana, tá? Então, lá tem um contato maior com todo mundo que gosta de mim e com todo mundo que eu gosto também Então, aqui no YouTube vai ser uma coisa bem esporádica talvez eu nem traga mais vídeos, tá? Talvez esse seja o último vídeo Ok? Acho que era isso dos recadinhos, né? Então, o principal aqui é me seguir lá no Instagram que lá a gente conversa mais de pertinho eu te ensino passo a passo mais as coisas, sabe? Eu me sinto mais querida lá no Instagram do que aqui no YouTube Tá bom? Ah, então vamos, né, agora por o que interessa Eu vou começar... Eu vou bem aleatório, tá? Eu vou começar pelo que eu comprei no Mercado Livre Comprei várias cartelinhas de cílios postiços que eu adoro Esse daqui é o modelo A21 Eu vou deixar todos os links de todas as compras aqui, tá bom? No box de informações Então, eu gosto muito desses cílios pra cliente Ele é bem naturalzinho E compensa muito comprar de cartela Comprei várias cartelas, não foram só essas Comprei também três camuflagens da Maquê A cor Canelle A cor Vanilla E a cor Snow Lá no Instagram eu mostro, gente, tudo que eu faço Eu mostro por lá A cor Snow A cor Vanilla E a cor Canelle Tá? É uma pele bem branca Uma pele branca e uma pele quase indo pro moreno O Canelle dá pra mim, ó Não sei se dá pra ver Mas o Canelle ele dá pra mim, tá vendo? No Mercado Livre também Eu comprei essa paleta aqui A Royals Da Bad Habit Ela imita Ela é importada também Ela não é baratinha Mas ela imita a da Anastasia, tá vendo? E eu gosto muito dessa paleta, gente A dona do... Da lojinha Ela tem Instagram também Eu vou deixar aqui embaixo Acho que chama Makeup Jales Uma coisa assim Mas eu comprei pelo YouTube, tá? É a mesma vendedora É a mesma pessoa Mas ela tem tanto a loja de Instagram Quanto a do Mercado Livre E eu adoro essa paleta, gente Ela é muito linda Muito linda Olha a pigmentação disso É muito incrível Muito Adoro essa paleta E ela é bem mais barata que a da Anastasia, né? O que mais eu comprei no Mercado Livre? Comprei Esses... Esses brinquinhos aqui, ó Que eu uso aqui no meu segundo furo Vou deixar tudo aqui também Eles têm vários modelinhos aí E é a minha segunda vez que eu compro lá também Bom Vamos para a Florenz agora No site da Florenz Eu fiz duas compras nesse... Do último vídeo que eu fiz até hoje Comprei Esses dois pincéis de iluminador Esse é o W910 Da Macrylan Ó Ele fica bem certinho Tô adorando ele pra passar iluminador E o F35 da Ruby Rose, tá? Eu não usei muito ele ainda Porque eu achei ele meio grande Prefiro esse, ó Ele fica mais concentrado Acho que esse esfumado demais Então eu preciso Achar outra função pra esse aqui Comprei Esse kit de navalhas Da Kiss Que eu sempre faço as sobrancelhas Com essas navalinhas assim Comprei esse delineador da Vult 24 horas E eu adoro ele pra passar Em cima do delineador da Inglot Porque o delineador da Inglot Ele é preto E... Só que assim Ele tem uma certa luminosidade, sabe? E esse daqui fica Bem opaco Bem opaco Então eu adoro passar ele por cima do... Da... Inglot Comprei também o Makeup Sealer Da Desperoso E, gente Eu amei isso daqui Lá no Instagram também Eu fiz A comparação dele com O da MAC O Fix Plus E, gente Ele ganhou, tá? Ele segurou muito mais a minha maquiagem Principalmente eu que tenho O rosto oleoso, né? Bom Comprei também Esse glitter da Florenza Pra passar em cima de batom vermelho Fica lindo Esse é o 96 vermelho Se não me engano Ele é muito lindo Ele, assim Não é fino Mas também não é dos mais grossos, tá? Ele é bem... Intermediário, assim Eu diria Não é tão de papelaria Assim Comprei também Essa esponjinha Da GB Cosmetics E eu, se não me engano Essa é a Lola Que é bem pequenininha Eu achei que eu tinha comprado A grande, a normal Acho que era a Lily Mas eu acabei errando E comprando essa pequena Que eu adorei Porque eu Coloco aqui, ó E ela não é tão pequena Quanto essas daqui, ó Tá vendo? Que elas são muito pequenas E meu dedo nem segura Gostei muito mais dessa daqui Que acho que é a Lola Se não me engano Comprei também O 136 da Dye Makeup É o meu segundo já 136 Tem outros da Dye Makeup Que eu amo ele aqui, ó Pra colocar aqui Pra fazer aquela sombra intermediária Sabe? Muito bom Na... Shopping... Ixi, agora vômito Shopping Goss Ai, gente Eu esqueci o nome da lojinha Mas eu deixo aqui embaixo, tá? Comprei esse kit de esponjas Da Real Techniques Que eu posso adiantar pra vocês Que eu não achei Nada demais essa esponja Tenho esponjas mais... Ela é macia, mais fofa Mas eu não gostei muito Do formato dela, gente Achei que Ela é muito gorda Pra tá aqui, ó E aqui eu não acho Que faça o mesmo trabalho Do que as redondinhas, tá? Não é uma esponja Que eu vou comprar de novo, tá? Mas tô usando, né? Comprei o pigmento Utopia Da Makeup Geek Uma fração, na verdade Uma fração Ele é lindo, gente Eu adorei esse pigmento Ó Eu não ia usar ele inteiro Então eu comprei só a fração E comprei essa sombra da Colourpop Que é... Eu acho que é a sombra mais linda Que eu tenho, gente Ela é muito maravilhosa Olha isso Gente Ela chama Lookfully Ó Lookfully Tá? E... Acho que foi só lá Nessa Shop Gloss Que eu acho que é isso que chama E aí eu descobri Uma marca nova Que chama Clasmi A... Joystick Kitamura Indicou E eu já fui correndo E comprei Comprei essa esponja aqui, gente Comprei duas, na verdade E ela vem nessa embalagem Chiquérrima Olha Chama Clasmi A marca Mostrei lá no Instagram também Quando chegou E ela é muito fofa, gente E barata, viu? Acho que é R$26,00 Ó Essa é a nova Essa é a nova E essa eu já usei, ó Ela tá seca também Mas, gente Ela é muito macia Gostei mais dela Do que a da Biotecnics Viu? E essa marca Tá fazendo Várias outras coisas também Tem um... Um lápis de sobrancelha Muito diferente Muito legal Achei um pouco salgado Mas a esponjinha, gente Vale super a pena Super, super, super E na T-Blogs Eu comprei Duas bases Eu tava precisando de base Pra meninas mais escuras Que eu Mas que não chegam a ser negra Comprei as cores 5,5 E as 6,5 Tá aqui, ó Essa é a 5,5 5,5 Essa é a 5,5 E essa é a 6,5 Então Pras meninas Um pouquinho mais escuras Que eu E comprei Também A sombra moca Da Tracta Que é essa daqui Só que, gente Quando ela chegou Eu vi que ela é super Hiper parecida Com uma sombra Que eu já tenho Que é a Salazar Da Alice Salazar, né Vou pegar aqui Pra vocês verem Ó Vou pegar a Salazar Que é super pigmentada Gente, eu amo essa sombra Vou pegar a moca Olha E eu vou pegar também A Sinabar Que eu acho que Alice se inspirou Na Sinabar Da Marquei Ó A Sinabar É mais quente A mais quente Que tem É a moca Ó A da Salazar É muito parecida Com a da Marquei Ó Tá vendo? A moca é um pouquinho Mais quente Que as outras Olha Essa que eu passei É a Sinabar Essa é a moca E essa É a Não Essa é a Salazar Essa é a moca E essa é a Sinabar Ó Então Se você já tiver Uma dessas Ó É bem parecida Com a Sinabar Se você já tiver Então não precisa Comprar essa moca Mas achei ela Bem pigmentada E muito boa As três são Bem pigmentadas E comprei também O batom Conto de Fadas Da Pausa Para Feministas Minha unha Quebrou Estou triste Estou muito triste Que é esse daqui Ó Ele é um nude Rosadinho Que ele tem Uns brilhos Tem que esperar secar Para eu ver o brilho dele Né? Mas Vou esperar secar E já mostro O brilho dele Para vocês Ó Ele fica assim Bem nudezinho Tá vendo? E aí conforme Você vai mexendo A boca Ele vai aparecendo Uns glitters Rosinhas Tão bonito Ó Não sei se dá para ver Gente Mas eles tem Uns glitters Tão bonitos Que eu adorei Bom É isso né São essas as compras Essa make foi feita Lá numa live Do Instagram Espero que vocês gostem É É só me seguir lá Tá? Bom É isso Então se você ficou curioso Volta no começo do vídeo Para ver o recado que eu dei Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau